Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindo a nossa terceira aula nesse formato remoto e na aula de hoje de geografia nós vamos discutir um pouco sobre o espaço rural brasileiro para a gente discutir isso eu vou precisar que vocês acompanhem em casa com um livro novo de vocês é esse livro azulzinho que vocês já devem ter recebido, caso contrário vocês têm acesso por meio do Positivo 1 Positivo 1 é esse que eu vivo deixando atividade, então acessem lá entre vocês vão conferir algumas atividades já deixadas por mim então, falar de espaço rural brasileiro é falar basicamente ou inicialmente sobre uma série de atividades que acontece do ponto de vista da economia e da cultura dentro desse ambiente que compõe o espaço geográfico a gente precisa lembrar, e aí vocês podem acompanhar como forma de exercício lá na página 3 que tem um quadro, uma tabela para vocês preencherem com os setores primário, secundário e terciário que provavelmente vocês já conhecem, se não conhecerem no momento que vocês forem preencher, vocês vão relembrar, vocês vão ver que não tem algo de tão novo nisso então tem os setores da economia, do lado dos setores tem a localização predominante então, por exemplo, a gente vê aqui entre as localizações o espaço rural e o espaço urbano e logo do lado tem as atividades desse setor, típica desse setor e desse local como, por exemplo, se a gente fosse acompanhar uma linha lógica já preenchidinha a gente já vê o setor primário como o primeiro setor da economia e nesse setor primário a gente veria que a localização predominante dele é o espaço rural e quais são as atividades? as atividades são basicamente três atividades lembrem sempre dessas três atividades a primeira atividade é a agricultura a segunda atividade é a pecuária e a terceira atividade é o extrativismo então a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas atividades lembrando que são atividades típicas da economia e que são naturalmente, culturalmente bem aceitas dentro do espaço rural tá bem? então acompanha aí na página 4 do livro de vocês na página 4 vocês vão encontrar a ideia do que é extrativismo e o livro coloca muito bem o extrativismo como sendo essa extração de recursos naturais principalmente no que diz respeito a aquecimento da economia e a obtenção de matérias-primas se a gente pensar, por exemplo, no extrativismo mineral o que é que se extrai? então, como o próprio nome sugere no extrativismo mineral a gente está extraindo minérios ou minerais da terra que servem como fonte de matéria-prima para boa parte das nossas invenções humanas assim, se difere bastante do extrativismo animal que o extrativismo animal ele tem como característica principal a pesca e a caça então essa pesca e a caça diferente do extrativismo mineral e como a gente vai ver um pouco diferente do extrativismo vegetal esse extrativismo animal ele tem como fundamento a manutenção da nossa própria alimentação da nossa cultura alimentar então a cultura da pesca e a cultura da caça basicamente se centraliza nessa ideia da alimentação entretanto, existe, como o livro coloca aqui na página 5 a ideia também da extração do tráfico de animais silvestres sobretudo aqueles que tem um valor comercial bem cogitado, bem falado então, aves são típicos desse tipo de extrativismo que acontece de cunho animal e que vocês sabem um pouco sobre a visão da geografia a respeito desse tipo de tráfico desse tipo de atividades de manter essas aves esses animais em situação de confinamento e a gente está em confinamento a gente sabe muito bem que esse tipo de modo de vida não é tão agradável aliás, não é agradável então imagine só um animal em situação de confinamento toda a vida e num espaço muito mais limitado do que a nossa casa como é o nosso caso então, a gente observa aqui na página 5 que além da manutenção do nosso modo de alimentação existe a obtenção de lucro através da vida silvestre e a extração desses animais para fins comerciais vamos avançar um pouco ainda na página 5 a gente vê inicialmente aqui a ideia do extrativismo vegetal e ele coloca aqui como extrativismo vegetal a ideia da exploração dos recursos vegetais essas explorações acontecem principalmente em áreas florestais então a gente precisa ficar ciente de onde ocorre esse tipo de extrativismo e quais são as práticas decorrentes desse tipo de extrativismo uma prática muito comum vocês vão encontrar na página 6 é a obtenção do látex para formar ou para montar a nossa borracha então isso é um tipo de extrativismo vegetal mas a gente tem a própria obtenção da madeira como extrativismo para montar nossos móveis montar tudo o que culturalmente precisa da madeira como matéria-prima então isso é bem importante a gente entender deixando de lado um pouco a ideia do extrativismo a gente vai ver que o espaço rural também ele se concentra na ideia da pecuária pecuária é essa que o nome não é tão sugestivo quanto o extrativismo que dá para a gente entender só através do nome a pecuária é uma atividade muito importante para a economia no setor rural e ela centraliza principalmente como um conjunto de práticas e aí na página 9 vocês vão encontrar um conjunto de práticas cujo objetivo é a criação de animais para fins comerciais observa a diferença da pecuária para o extrativismo animal no extrativismo animal a gente extrai como o nome já está falando esse animal silvestre da natureza na pecuária a gente cria esse animal esse animal esses animais para fins comerciais sobretudo para fins alimentícios também também não quer dizer que seja somente para fins alimentícios mas a principal atividade da pecuária é a criação para fins alimentícios mas isso não quer dizer que seja somente ela tá bem? então a gente vem aqui na página 9 tem duas imagenzinhas eu quero que vocês acompanhem essas imagens página 9 como eu já falei para vocês veja se dá para ver essas duas imagens a primeira imagem é a criação de suínos em propriedades rurais e a segunda imagem é a criação de frangos para bate em Cunha Porã Santa Catarina então a gente tem aí duas imagens que retratam muito bem as finalidades da pecuária no nosso mundo e essa pecuária ela pode ser basicamente ela pode acontecer basicamente de duas formas a primeira forma seria ela pecuária que a gente chama de extensiva que é a forma de produção onde o rebanho fica solto em pastagens então pensem em extensivas em grandes extensões de terra e a intensiva é quando a gente usa um maquinário uma tecnologia que propicia a gente deixar um aglomerado grande de animais ou seja a gente consegue criar esses animais em pequenas em pequenos espaços em pequenos territórios então tem aí a extensiva precisa de mais espaço e menos tecnologia a intensiva precisa de menos espaço só que de mais tecnologia gravem bem isso é muito importante tá bem e por fim a gente chega na agricultura como a principal atividade econômica do espaço rural brasileiro essa atividade econômica ela centraliza no cultivo de algumas culturas lembrando que a gente chama de cultura na agricultura a a diversidade do plantio então quando eu falo uma cultura eu posso estar falando por exemplo só de milho a cultura do milho se eu falo duas culturas pode ser milho e soja se eu falo por exemplo de monocultura eu tô falando sempre de uma cultura só se eu falo de policultura tô falando de várias culturas que interagem no mesmo espaço então a agricultura é uma atividade extremamente importante pra nosso modo de vida e ela também é extremamente importante pra economia então ao longo das nossas aulas eu vou explorar mais sobre a ideia da agricultura porque ela precisa de um destaque maior então a gente vai ter isso provavelmente na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a discussão do espaço rural brasileiro mas eu quero deixar como atividade pra vocês as atividades que vocês vão encontrar na página 8 e na página 9 lembrando que como desafio eu quero que vocês preencham a tabela que tá lá na página 3 que eu já havia falado dela antes então vamos lá só recapitulando página 3 é o nosso desafio página 7 e 8 só recapitulando página 7 e 8 são nossas atividades teóricas tá bem? no mais é isso a gente se encontra na próxima semana e se cuidem tchau tchau